Dos 16 criminosos que fazem parte da lista de procurados do Ministério Público Estadual, 12 ainda estão foragidos. Essa ação consiste em um esforço interinstitucional coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto. O repórter Miguel Brás volta, só que ao vivo. Miguel, nessa lista tem gente da região leste. Boa noite. Ei, Saul, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com o Ministério Público, há sim um homem da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri. Ainda de acordo com o Ministério Público, ele é procurado em todo o território brasileiro, até então por instituições parceiras ao Ministério Público de Minas Gerais. Além deste homem, outros foragidos são procurados por cometerem diversos crimes, como assassinatos, estupros, furtos, roubos, tentativas de assassinatos, feminicídios e outros delitos. Conforme o Ministério Público, a última captura de um foragido ocorreu no dia 19 do mês passado na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão mineiro, ele comandava o tráfico de drogas na cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. E também fornecia entorpecentes em comunidades cariocas. Vale lembrar que a ação de procura pelos 12 criminosos faz parte de um projeto que consiste em um esforço interinstitucional coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Ou seja, tem como objetivo de dar cumprimento aos mandados de prisão. Só reforçando que há sim um foragido, que é da cidade de Novo Cruzeiro, que é da nossa região de cobertura. Portanto, o Ministério Público disponibiliza números de telefone da ouvidoria. São eles 127 e 313330 9504. Saulo.